Olá, seja você muito bem-vindo a mais um Palavra Aberta aqui na TV Câmara. A transparência das atividades e despesas realizadas pela Câmara dos Deputados requer um cuidado todo especial. Além de seguir a rígida e exigente legislação que trata do tema, como a Lei de Acesso à Informação e a Lei Geral de Proteção de Dados, a proposta é também a de fomentar a cultura de apresentar esses dados, a promoção de ações de controle social e a ampliação do diálogo entre o Parlamento e a sociedade. Eu sou William França e é sobre o conjunto de tarefas e responsabilidades que tratam desse tema que eu converso agora com o novo secretário de Transparência da Câmara, deputado Bruno Ganem, que representa o Estado de São Paulo pelo Podemos e que está no seu primeiro mandato. Seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. Muito obrigado. É um prazer estar aqui, poder trocar uma ideia sobre essa área tão importante para a nossa sociedade. Muito bem. Deputado, o senhor chega para trabalhar em uma área que é bastante sensível e que a Câmara, nos últimos anos, tem dado bons exemplos em relação aos nossos parlamentos locais, às assembleias e mesmo em mundo afora. A Câmara dos Deputados é tida como um dos parlamentos mais transparentes e acessíveis com seus dados no mundo. É uma responsabilidade dar continuidade a essa qualidade, não é isso? Esse é o nosso desafio que, quando fui convidado, aceitei com bastante entusiasmo, porque eu acredito que a transparência é extremamente importante para a gente poder construir um legislativo cada vez melhor. E não só o legislativo, até porque a gente sabe que a nossa Secretaria da Transparência tem buscado, como você disse, fazer essa cultura crescer na nossa comunidade. Eu acho que, acima de tudo, tem uma questão que eu acho que precisa vir em primeiro lugar. A gente, tendo transparência, a população, a comunidade, que é quem, enfim, é o foco do nosso trabalho, o trabalho do poder público, ele tem que saber, a população tem que saber exatamente o que está acontecendo para poder tomar as melhores decisões enquanto comunidade. E, ao mesmo tempo, claro, esse controle social também permite que a gente consiga evitar que os caminhos sigam para lugares que não são tão republicanos, digamos assim. Então, eu acho que a prevenção... Isso se refere, sobretudo, a gastos públicos, né? Gastos públicos, exatamente. A gente está falando de corrupção. Então, assim, se a gente tiver muita transparência, a gente também vai evitar esse tipo de questão. Aí, quando eu digo disso, eu estou falando do nosso país como um todo. A cultura de transparência evita a corrupção. E eu acredito que em tudo a prevenção vem em primeiro lugar. É muito melhor prevenir do que remediar. Desde sempre a gente ouve essa frase e ela é muito verdadeira. Também na área da transparência é assim. Quanto mais a comunidade acompanhar, melhores as decisões tomadas e melhor vai ser utilizado o recurso público. E nesse período em que nós estamos vivendo aí, dessas redes sociais que estão meio descontroladas, vamos assim dizer, existe também aquela questão da fake news, né? Muitos dados aparecem, muitas informações falsas circulam e a página de transparência é um lugar para que o cidadão possa... Então, as entidades possam conferir e ver o que é verdadeiro, porque os dados reais estão ali presentes, não é isso? Exatamente. Quando se tem como objetivo, como premissa inegociável fazer aquilo que é correto, aquilo que se faz com orgulho, a transparência é uma segurança. Porque se você não tem transparência ou a sua transparência é limitada, qualquer fake news pode prosperar. Agora, a partir do momento em que as informações estão todas aí para quem quiser ver, acaba não tendo espaço para essas fake news. A gente sabe que tem um pouquinho, infelizmente, às vezes tem pessoas que acabam por não conhecer indo atrás, mas diminui muito o campo, porque se uma mentira ocorre numa rede social, a verdade está lá num site oficial, né? Estou falando da Câmara, mas também dos outros órgãos do Poder Público, e aí as mentiras acabam caindo e prevalece sempre a realidade. Muito bem, o senhor falou de portal, de site, de informações. Vamos aproveitar o momento e apresentar para os nossos telespectadores o portal da transparência da Câmara? Vamos lá. Então tá, dá licença aqui. Essa é a página da transparência, né, deputado, que o senhor vai gerenciar agora nesse bienio, não é isso? Aqui estão apresentados os resultados legislativos, quais são as áreas que os projetos foram mais votados, o número de leis aprovadas em plenário, o trabalho de cada uma das comissões. Isso aqui, se a gente for clicando, isso vai desdobrando em outros dados, né? Aqui para baixo, uma área bastante sensível que o senhor falou, que é do orçamento, né? Tem os dados do orçamento, quais foram as receitas e despesas, quanto entrou e quanto foi gasto, licitações e contratos. Aqui o senhor sabe, né, que pode se encontrar todos os contratos que a Câmara tem. Aqui a gente tinha umas histórias aqui antigas, que a Câmara tinha uns contratos com barbearias, com um monte de coisa, e a gente conseguiu desmontar essas histórias com base nesse portal de transparência, porque os contratos que existem estão aqui. Estão aqui. Exatamente. E aí, aqui embaixo, os gastos parlamentares, que é uma área bastante sensível também. Da cota parlamentar, verba de gabinete, imóveis funcionais, o valor que os deputados recebem e as viagens oficiais. Aqui embaixo, como é o nosso universo, os recursos humanos da Câmara dos Deputados, quantos são os funcionários, quantos são os parlamentares. Temos 513 na atividade, que é o número correto, né? Tem 20 aqui e a gente, quantas pessoas estão aposentadas, quantos são os funcionários, quantos são os servidores. E esse é um quadro dinâmico. A cada hora, vamos assim dizer, ele vai modificando. É essa a sua ferramenta de trabalho e a ferramenta de trabalho com que o cidadão conta. Exato. E é um painel de controle para tudo, né? Inclusive, assim, eu e sei que outros parlamentares temos o hábito de até entrar na nossa própria página para ver realmente, né? Até fazer aquela comparação que a gente sempre faz um pouquinho. Desde a questão da produção legislativa, a questão da qualidade das decisões de gastos, né? Ver tudo o que está acontecendo na Câmara. É muito positivo para quem quer realmente fazer um trabalho sério, ter essa possibilidade. É claro, sempre importante convidar a população a entrar no site, observar, né? Entender que todas as decisões que são tomadas aqui têm um objetivo, né? E é claro que a população, conforme os interesses de cada época, inclusive, porque eles mudam, hoje é uma prioridade, amanhã é outra, né? A gente vai tomando as decisões da melhor maneira possível para que a gente possa, em última instância, o quê? Ter um legislativo produtivo e conectado com a comunidade. Muito bem, e na época da eleição, isso aqui é um fator de importância extrema. As pessoas conseguem ver aqui se o deputado no qual elas votaram trabalhou, se foi prestativo, se prestou as contas direitinho, né? É uma ferramenta também de controle do eleitor sobre quem ele trouxe aqui para a Câmara dos Deputados. É verdade, todos os deputados vão ter a sua vida chafurdada aqui, né? E por isso que é importante andar dentro daquilo que se pode defender. Cada atitude tem que ser realmente muito bem pensada e entendendo que cada decisão, no fim das contas, é para servir bem o cidadão a quem representa, né? Deputado, o senhor tem, eu sei que além dessa ideia de trabalhar nessa questão do portal em si, o senhor também tem alguns programas, né? O senhor queria levar esses dados também para as escolas, para a comunidade. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. A gente tem um projeto, e eu até falo que a Secretaria da Transparência tem uma característica muito positiva, que é a continuidade. Todos os secretários que foram passando desde a sua criação, nenhum jogou fora o que o anterior fez. Inclusive, quando nós tivemos lá as primeiras reuniões na Secretaria com a equipe, aliás, quero mandar um abraço para a equipe, que é uma equipe muito competente, é uma equipe que realmente busca fazer o melhor, e a gente vê o entusiasmo deles, a vontade de fazer a diferença. E a primeira coisa que eu fiz, eu cheguei com algumas ideias, falei, olha, vou aqui jogar algumas ideias, mas a minha ideia número um é que a gente consiga manter tudo o que está acontecendo e aprimorar. Vai ter espaço para colocar alguma coisa nova? Excelente. Mas, primeiro, a gente precisa manter o que está dando certo. E muitos desses projetos vão nessa direção. Então, tem o projeto Cidadão que Vê, Cidadão que Vê Escola, Cidadão que Vê Pergunta, que são projetos justamente de criar a cultura da transparência. A cultura da transparência seguramente vai trazer melhores cidadãos, melhores eleitores, e, consequentemente, a gente vai ter instituições cada vez melhores, cada vez mais transparentes. E aí a gente não está falando do Congresso da Câmara, a gente está falando do município, a gente está falando de que essa cultura tem que ser aqui, ela pode nascer aqui na Câmara, mas ela tem que ser disseminada e espalhada em todos os legislativos e em todas as outras esferas de poder, não é isso? No condomínio, em tudo. A cultura de transparência não dá para a gente colocar só num aspecto da vida. Quem quer ter um acompanhamento, né? Eu falo que o acompanhamento da transparência, ele é um acompanhamento, quando com qualidade, ele não é aquele acompanhamento no sentido de, vamos dizer assim, ter uma coisa destrutiva. Não, porque as decisões são tomadas, elas precisam ser compreendidas. Qual é o objetivo da pessoa que ordenou aquela despesa? A partir disso a gente consegue, porque a despesa vai ser realizada. Qual que é o grande desafio? É ter a despesa no lugar certo, da melhor maneira possível, com a máxima transparência. E aí, como eu disse, desde o condomínio até a Câmara, o governo federal, os governos estaduais, tudo isso é muito importante. E esses programas da Secretaria, eles têm como objetivo criar uma nova geração de pessoas que têm essa cultura, levando nas escolas, através de palestras. A gente está buscando agora também trazer um aspecto digital ou semipresencial também para esses programas, porque a gente consegue fazer presencialmente aqui, mais próximo de Brasília, mas é claro que nós temos a intenção de fazer chegar em todo o Brasil. E para chegar em todo o Brasil, é claro, até por uma questão de economicidade, ou seja, escolhas financeiras, escolhas de despesas, a gente não vai até os estados, porque isso geraria um custo que pode ser investido em alguma outra atividade. O cobertor é sempre curto. E quando a gente consegue levar isso de uma maneira digital para todo o Brasil, a gente consegue, com um custo menor, um benefício muito maior, e até hoje a gente sabe o quanto o mundo está digital. Então, nós temos esse, esse é o nosso próximo passo, é realmente fazer com que a gente consiga ter esse espaço digital, e inclusive gerando certificado para as pessoas que vão participando, vão ter novidades aí nas próximas semanas que a gente vai apresentar, e manter também o físico, manter também nas escolas, e a gente vai lançar o desafio do semipresencial. O que é o semipresencial? É através dos nossos vereadores do Brasil, dos presidentes de Câmara, e também através das secretarias de educação, enfim, isso são só algumas ideias, mas pode ser, com certeza, alguém que está nos assistindo pode ter uma ideia, até em uma outra frente, de criar um espaço onde é possível. Levar esse conteúdo que a gente vai gerar com grandes especialistas na área, reunidos ali na sua cidade, no seu bairro, eles estarão reunidos assistindo num telão, por exemplo, em computadores, e ao mesmo tempo interagindo entre si e interagindo com a gente, que vai estar aqui em Brasília com os especialistas. E o cidadão que vê escola vai permanecer aqui na região também, a gente tem o cidadão que vê pergunta, que é um programa que basicamente estimula a comunidade a fazer perguntas, a trazer questionamentos, até porque a transparência não faz sentido se não tiver uma via de mão dupla. Transparência não é eu falar o que eu quero falar, eu falo, mas eu também tenho que ouvir o que a população quer. Tá bem. Deputado, desejo sucesso na sua empreitada e gostaria de agradecer a sua presença aqui no Palavra Aberta. Muito obrigado, foi um prazer. E eu me despeço aqui agradecendo também a sua audiência. Quer saber mais detalhes sobre os trabalhos da Secretaria de Transparência, estes sobre os quais conversamos aqui? Acesse nosso portal na internet, câmara.leg.br, na aba Transparência. E para acompanhar todas as outras discussões do Parlamento e para rever essa entrevista, busque o canal da Câmara no YouTube. Fica ainda como sugestão, há dica para seguir as redes sociais da Câmara no Twitter, no Facebook, no Instagram e no TikTok. Novamente, muito obrigado por sua atenção. e no Instagram e no Instagram e no Instagram.